Música Senti um alívio, como você disse, é uma briga saudável, mas quem está trabalhando comigo do meu lado, comissão, minha própria família sabe da cobrança que eu tenho em cima de mim mesmo, às vezes até excessiva e às vezes acaba até me atrapalhando um pouco, mas é uma cobrança que é necessária, que eu só preciso saber lidar com o tamanho dessa pressão, dessa gana que eu tenho de fazer e às vezes acaba me atrapalhando um pouco, mas consegui fazer o meu segundo gol no jogo treino, tinha dado uma assistência para o Pituca também, reconheço que não fiz vários, esses amistosos que a gente fez, eu não fiz bons jogos como eu gostaria de ter feito, mas eu digo que eu tentei, eu digo que eu corri, que eu me esforcei ao máximo, até conversando com o Luiz Fernando, que é o nosso preparador físico, que ele disse que os meus números no GPS estavam números bons, números de ações e números de quilometragem de corrida durante o jogo, então isso mostra que eu estava tentando, que só estava faltando acertar esse último lance, a bola sobrar para mim e eu conseguir empurrar para dentro das redes, graças a Deus eu pude marcar um gol ontem, ajudar a nossa equipe a ser vitoriosa, mas o crédito tem que ser dado sempre para todos do grupo, todos os 22, os 18 que estiverem no jogo, a comissão técnica, como você disse, temos um grupo excelente, tanto é que esse grupo que foi para o jogo é o grupo, entre aspas, não considerado titular, e a gente venceu o jogo, eu acho que isso dá moral para o grupo, e como todos dizem que um jogador pode vencer um jogo, mas um campeonato vence o grupo, então acho que a gente está no caminho certo, o professor tem trabalhado bastante, o Moacir tem trabalhado com todos nós do grupo, tem dado moral para todo mundo, a gente fez um bom jogo ontem, não só vencemos, mas fizemos uma bela partida, e creio que a gente está no caminho certo, o nosso grupo inteiro é bom, e vamos seguir nesse mesmo ímpeto, nesse trabalho que vai dar certo. Seguindo a linha do que você está falando, no jogo contra o Batatais aqui, no Santa Cruz, teve duas chances, uma você dominou, depois no arremate acabou, não era muito legal, e um outro lance que você também não conseguiu marcar, mas foram poucas as bolas que você recebeu no sábado passado, queria saber se ontem, no jogo contra o Batatais, mesmo o Batatais lá, no Oswaldo Scatena, se você recebeu mais bolas, se o time conseguiu se encontrar melhor em campo, como foi o jogo de ontem para você? Para você ver como as coisas funcionam, como o futebol é, entre aspas, complexo. Nesse jogo do Batatais, você disse, eu tive duas chances, não consegui acertar, acho que não tenho o que dar desculpa, mas um pouco do meu nervosismo, o Moacir mesmo falou, tira esse peso de que você tem que fazer o gol, que você tem que fazer o gol, essa cobrança muito forte que eu tenho sobre mim mesmo, ontem eu só tive essa chance de fazer o gol, e foi a única bola que chegou em mim, dentro da área, que eu pude dominar e finalizar. Então, para você ver como que as coisas funcionam, ontem eu estava um pouco mais tranquilo, o Moacir falou comigo, conversou comigo, falou para eu ficar mais tranquilo, para que eu tirasse esse peso de cima dos meus ombros, e ontem a bola não chegou tanto, mas a partida do nosso grupo foi bem melhor, foi mais trabalhada, em questão de chances de gol mesmo, eu só tive essa, mas em questão da bola chegada, eu fazer o pivô, segurar, fazer um, dois, melhorou bastante, a bola chegou mais, mas como você perguntou, essa foi a única chance de ter feito o gol. Isaac, você é um rapaz talentoso, na profissão que você exerce, você tem o dom de jogar futebol, você tem o talento de jogar futebol, você já teve jornadas brilhantes, você já teve algumas oportunidades, que às vezes não foi só pela sua vontade, mas a falta de oportunidade, seja no Bragantino, ou no Corinthians, onde você passou, e você não conseguiu desenvolver esse potencial que você tem dentro de si. É um menino de uma família maravilhosa, é um cara esclarecido, bem educado, bem articulado, tem visão e raciocínios absolutamente plausíveis. O que é que te faz colocar tanta carga assim nas suas próprias costas? Essa cobrança que eu te disse, esse peso, porque eu sei do meu potencial, eu sei do que eu posso exercer dentro de campo, eu sei da confiança que as pessoas têm em mim, a confiança que o Moacir e a comissão estão passando para mim, a confiança que a diretoria e que o Jarsinho depositaram em mim, até por esse tempo decorrido que você falou, eu tive passagem pelo Corinthians, fiz o meu melhor lá, tive essa falta de oportunidade que você disse, mas eu estou tentando também melhorar nessa parte que você falou, eu não sei porque eu coloco tanto, tanto peso assim sobre mim, o Moacir disse isso para mim, é importante e eu também acho, é importante essa cobrança que eu mesmo tenho sobre mim, para que eu possa estar sempre tentando fazer o meu melhor, só que às vezes de tão excessivo ela acaba me atrapalhando. o porquê, eu não consigo te explicar assim, mas eu tenho tentado buscar melhorar essa parte todos os dias, porque quando eu fico mais tranquilo, eu consigo exercer de uma maneira melhor, quando eu consigo equilibrar essa cobrança com a tranquilidade, e com a responsabilidade que eu tenho, porque eu sempre digo, eu sou o centroavante, camisa 9, a função minha, a função de qualquer centroavante é fazer gols, então às vezes eu acabo deixando essa cobrança, esse excesso de cobrança, às vezes me atrapalha, então eu tenho procurado melhorar isso, tenho procurado tentar ficar um pouco mais tranquilo, mas é como você disse, eu não tenho como explicar, mas estou tentando melhorar, eu tenho que aprender a equilibrar esse excesso de cobrança com um pouco mais de tranquilidade. Isaac, o Moacir, nas escalações dele e também na forma que ele dispõe a equipe, geralmente a gente observa aí um 4-3-3, ou um 4-5-1, mas sempre com apenas um homem dentro de área ali, que é o jogador que joga enfiado, que é a sua posição. E para essa posição, o Botafogo também tem o Marcão, que é um jogador já mais rodado que você, já mais experiente. Como você está vendo essa disputa pela posição, para ser o número 9 com o Marcão? Isso tem também te feito sentir uma pressão maior? Isso tem feito você sentir uma necessidade maior de mostrar trabalho nos jogos treino? E se você tem tirado algum proveito de estar jogando com o jogador da experiência do Marcão? Marcão, estou conhecendo agora, pelo que eu vi, uma excelente pessoa, um excelente jogador. Ainda vamos nos conhecer melhor, mas, como você disse, eu tenho que procurar exercer a minha função da melhor maneira possível, sempre respeitando ele, sempre respeitando todos os meus companheiros, respeitando a decisão do Moacir, obviamente, mas eu tenho que procurar dar o meu melhor, eu tenho que sim, que tentar ser melhor do que ele. Claro que ele tem uma experiência, ele tem uma bagagem muito maior que a minha, só que eu só vou adquirir também essa experiência, essa bagagem jogando. Então, eu tenho que brigar, brigar com ele de uma maneira saudável, como a gente sempre diz. Nosso grupo é um grupo maravilhoso, é um grupo que está se fechando, se unindo cada dia mais. E o Marcão, como eu disse, é uma boa pessoa, vou brigar sim com ele, sempre respeitando da melhor maneira possível, como atleta, como profissional e como pessoa. e vou procurar dar o meu melhor para buscar essa titularidade, porque eu só vou ter experiência jogando. E é isso aí, a gente vai trabalhar da melhor maneira possível para tentar buscar essa titularidade. Encerrado a minha parte, taticamente, o Botafogo hoje, a gente não sabe ainda, até o fim da preparação, como é que ele vai estar formatado. Mas, taticamente, hoje o Botafogo é um time que tem peças para fazer variações infinitas e todas elas com bastante qualidade, principalmente ali no meio campo. Então, pelo que está se desenhando, o Bernardo deve ser o 10, que vai levar a bola e que vai municiar vocês lá no ataque. E o Rafael Bastos, que também é dessa posição, mas faz uma beirada, deve jogar na frente, numa das beiradas, com o Marcão e mais um, de repente você, ou de repente Wesley, enfim, quem quer que seja. Eu quero dizer o seguinte, está pintando uma cara de um time que vai ser, de um ataque, vai ser muito abastecido pelo meio campo ou pelos companheiros da beirada. E isso, para vocês, é melhor que o Papai Noel, né? Com certeza. A gente ter jogadores de qualidade no meio campo, sem dúvidas, é o que um atacante necessita, tanto na função que exerce eu e o Marcão, como os de beirada. porque são jogadores que têm uma boa dinâmica, jogadores com boa visão de jogo, com bom passe. E, com certeza, esses jogadores se aproximando da gente ali na frente, tudo vai dar certo. A movimentação, a questão de ultrapassagem, de triangulações, com certeza, a gente tem uma equipe muito qualificada e tem tudo para dar certo. E aí E aí